Bom dia pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. E hoje aqui no programa, gente, nós vamos falar sobre o uso abusivo das mídias digitais. Tem muita gente abusando, viu? Pois é, isso aí pode nem fazer tão bem quanto você pensa. Vamos falar ainda sobre um encontro que vai acontecer aqui em Maceió, que vai reunir harmonização, gente, com vinhos e cafés especiais. Vai ser muito legal. E ainda, né, nós também vamos falar sobre essas gripes e viroses e resfriados que andam acontecendo, né, por aí. Com certeza você já deve ter conhecido ou até mesmo falado com algum amigo que ele estava com alguma virose, com alguma gripe por esses dias. Já já você vai saber como se prevenir, tá? Muita coisa boa e eu conto com você, então não sai daí. Porque o Bem Assis está começando agora. Muito bom dia, mais uma vez, para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal GazetaWeb.com, nosso aplicativo da TV Mar, né? E tem ainda o pessoal que nos assiste pela nossa fanpage lá no Facebook. Obrigadão mesmo, Pai, pela tua presença, pela tua companhia. Lembrando sempre das nossas redes sociais, corre lá para acompanhar a gente. Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, o que mais? Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, pelo amor de Deus. TV Mar, canal 25, é tudo lá para você encontrar a gente, tá? E tem ainda, né, também o nosso WhatsApp, que é para onde você consegue conversar diretamente com a nossa produção. Ok, estamos te esperando. Vamos lá, gente, começar o dia. A gente já começa com esse assunto aqui, ó. Você com certeza, né, você aí que usa aparelhos digitais, tablet, enfim, telefones, mas com certeza já se pegou trocando alguns momentos de interação social pelas tecnologias, né? E o hábito de checar constantemente, ou até mesmo passar várias horas, né, do dia, em frente às telas, pode ser muito prejudicial à sua saúde física e mental. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o psicólogo e professor da Uninassal, Paulo Nascimento. Muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Bem Assim. Bom dia, Mara. Eu que agradeço o convite. Excelente oportunidade de falar sobre um tema tão importante para toda a sociedade. Verdade, muito pertinente. Eu já começo perguntando, o que vai caracterizar esse uso abusivo das mídias digitais? Mara, eu acho que é importante a gente começar fazendo uma diferenciação de termos, uma diferenciação terminológica, porque esse é um campo, de fato, muito amplo, muito complexo, e a literatura científica trata esse problema a partir de diferentes terminologias. Então, nós falamos, por exemplo, em dependência de internet, por um lado, os manuais psiquiátricos falam no jogo patológico, numa relação com os jogos patológicos, que podem ser jogos presenciais, como jogos de azar, por exemplo, e podem também ser jogos conectados, os jogos online. Eu, particularmente, prefiro usar essa terminologia que você está utilizando, que é o uso abusivo de mídias digitais, porque essa terminologia vai recobrir todo esse espectro de problemas. Ela vai cobrir tanto o nível mais profundo da relação de dependência, a relação patológica, que instala problemas físicos, que está vinculada com comorbidades, como depressão, ansiedade, dentre outras, como essa terminologia vai recobrir também uma série de comportamentos cotidianos, que talvez a pessoa não se perceba num nível de dependência, mas que também tem sido bastante disfuncional e prejudicial para a maioria das pessoas. que cultivam esses maus hábitos. Certo. Então, eu posso dizer que uma pessoa que passa mais ou menos quantas horas em frente às telas, ela pode estar ali fazendo esse uso abusivo? Essas pesquisas, elas, quando elas são feitas, elas são feitas com recortes etários, recortes de faixas etárias. Então, tem se prestado muito atenção no comportamento das crianças, das crianças bem pequenas, inclusive, de zero a dois anos, e no público jovem e adolescente. No Brasil, os dados apontam que um jovem e uma adolescente, em média, isso é independente do gênero, passa de nove a dez horas conectado, utilizando as mais diferentes mídias sociais. Esses dados ainda não existem em relação às crianças muito pequenas, mas o que sabemos é que a tendência é que as crianças já tenham hoje um contato muito maior com as mídias digitais do que com seus próprios pais, no contexto cotidiano. E se a gente for pegar o dia, né, 24 horas, vamos colocar aí que você dorme entre... Vamos colocar uma média de oito horas, né, que você dorme. Gente, olha só você passar dez horas da sua vida, do seu dia, em frente às telas. Isso é tão importante que alguns sistemas de celular, pelo menos o iOS, que é o que eu utilizo, eles apresentam relatórios semanais, que é para ajudar a pessoa nesse processo de monitoramento dessa utilização. De que forma essa condição pode ser prejudicial na vida de um indivíduo? Bom, como eu disse, a depender da faixa etária, nós vamos ter diferentes problemas. Crianças muito pequenas, crianças aí na faixa etária do início da vida, dos zero anos até os dois ou três anos de idade, elas, a literatura científica já acumula alguns dados que apontam para problemas na concentração, problemas no desenvolvimento de processos psicológicos básicos, como a atenção, como a percepção, pensamento, linguagem, né, relação com a realidade, no caso de crianças muito pequenas. Em algumas, o desenvolvimento de quadros ansiosos, acompanhado de uma irritabilidade muito grande, a partir da relação que elas têm, né, com as telas digitais. No caso dos adolescentes que estão localizados já nessa relação de abuso, nós temos problemas relacionados também à atenção, a incapacidade, aí falando do campo pedagógico, né, a incapacidade de manter a leitura de um texto, né, um texto é algo que exige uma sequência e o que nós chamamos de uma atenção concentrada. E o fato desses adolescentes viverem manuseando redes sociais, aplicativos, pulando de estímulos em estímulos, estímulos que muitas vezes são muito rápidos, a pessoa vê uma foto, vai passando de foto em foto, isso tem, a literatura tem mostrado que isso tem tido implicações pedagógicas. Esses jovens, esses adolescentes têm mostrado uma incapacidade de leitura com fluência. E em casos mais extremos, nós temos prejuízos no autocuidado, desenvolvimento de comorbidades, como ansiedade, como depressão, como eu já havia mencionado. Sim, e aí a gente vê o quanto que isso pode ser sério, né, Paulo? A gente estava até falando ontem aqui no programa e eu citei um exemplo, por exemplo, né, tipo, de uma mãe que veio aqui e ela comentou que o filho dela de 6 anos de idade estava com ansiedade. E a gente parou assim e ficou pensando, é uma criança, são apenas 6 anos, e essa criança, ela já sofre de ansiedade. Claro que a gente não sabe, né, o que levou essa criança a desenvolver a ansiedade, mas acho que a gente precisa estar bem atento, né, principalmente quem é pai e mãe. Claro, claro. Eu acho que é importante mencionar, Mara, que em alguns países essa preocupação já é, já está no campo da saúde pública, da saúde coletiva. Nos países mais avançados, países, por exemplo, como a Coreia do Sul, a própria China, Japão, esse é um problema de saúde coletiva. Eu queria citar um exemplo, quando eu estava me preparando para vir para cá, por acaso, eu ouvi uma notícia de que no estado de Nova York, você tem a cidade e você tem o estado de Nova York, nos Estados Unidos, está se cogitando a implantação de uma lei que penalize pessoas que estejam transitando na rua e clicando com o telefone celular. Então, eu defendo a ideia de que a tecnologia é profundamente benéfica. Sim. A tecnologia, inclusive as tecnologias da comunicação, as mídias digitais, elas vêm para acrescentar as nossas vidas. Mas eu defendo a ideia de que nós precisamos de uma educação, de programas de educação pesados nessa área. Nós já estamos chegando num momento no Brasil em que isso também vai se tornar caso de saúde pública e de saúde coletiva, porque isso tem implicações na sala de aula, isso tem implicações na saúde infantil, isso tem implicações no trânsito, profundas implicações no trânsito. Nós estamos no Maio Amarelo, que é o mês de conscientização na saúde e no trânsito. É uma enormidade de motoristas, de condutores que dirigem distraídos ao celular. E que causam acidentes, inclusive, né? Que causam acidentes, que se expõem ao perigo, que expõem o perigo a outras pessoas, a outras motoristas, transeuntes, né? Exato. De que forma pais, mães, enfim, amigos que estão ao lado dessas pessoas que apresentam esse uso abusivo, eles podem, eles devem agir, né? Que forma, que maneira aconselhar essa pessoa, porque geralmente talvez nem ela tenha essa noção, essa percepção, essa visão de que ela está ali fazendo um uso abusivo. Eu tenho chamado, Mara, nos espaços onde eu posso ir, eu tenho chamado os pais e mães a assumirem todas as implicações da maternidade e da paternidade. Nós estamos vivendo uma crise de autoridade no ocidente, em que pais e mães, cada vez mais, talvez até isso se explique em função das exigências da vida, nós vivemos uma vida muito exigente, muito atarefada, e isso tem produzido uma certa desimplicação pela parte de pais e mães acerca das responsabilidades da paternidade. Em relação a crianças pequenas, isso é de profunda responsabilidade de pais e mães. E aqui eu quero dizer algo muito importante aos pais e as mães, que muito desse comportamento abusivo que as crianças vão produzindo desde cedo tem a ver com o comportamento que os pais e as mães apresentam. As crianças são profundamente suscetíveis à modelação, elas seguem modelos. Isso foi proposto por um grande psicólogo norte-americano chamado Albert Bandura. As crianças vão se desenvolvendo também a partir dos exemplos que ela tem em casa. Muitas vezes o pai e a mãe, na frente das crianças, passam o tempo inteiro, negligenciam o cuidado muitas vezes para estar ali interagindo nas redes sociais. Então esse é um dado que eu tenho enfatizado bastante. Algumas entidades científicas e algumas entidades profissionais, para você ter uma ideia, têm sugerido que crianças de 0 a 2 ou 3 anos de idade não tenham qualquer exposição a telas. Não tenham qualquer exposição a telas. Eu particularmente acho essa uma posição talvez um tanto extremada. Mas o que eu estou querendo enfatizar é a necessidade de que pais e mães intervenham disciplinando os horários, disciplinando de maneira rígida o acesso que essas crianças têm a celulares, a tablets e a telas de um modo geral. A literatura determina ou então indica algum tempo que essas crianças e adolescentes devem ficar expostas? Existem alguns protocolos sugeridos. A Associação Americana de Pediatria, por exemplo, tem uma sugestão de um protocolo que, como eu disse, na primeira faixa, do 0 aos 3 anos, eles sugerem que não haja nenhuma exposição. E aí de 3 em 3 anos é curioso. Esse protocolo é 0 a 3, 3 a 6, é de 3 em 3. A sugestão é que essas horas vão... a permissão de utilização vai aumentando gradativamente. Nenhuma exposição do 0 a 3, de 3 a 6, duas horas por dia, e isso vai aumentando gradativamente, porque a realidade é que quando nós chegamos na adolescência, isso vai se tornando... Esse controle por parte dos pais fica inviável. Então, a saída é a educação, é a formação de hábitos desde a infância. Era isso que eu ia perguntar, conversar, dialogar com o filho, tentar explicar para ele que aquilo pode ser prejudicial. É uma boa saída? É uma boa saída. É uma boa saída, se informar sobre os prejuízos e, acima de tudo, pais e mães educarem a sua própria postura. Não se está dizendo aqui que as pessoas não devam utilizar a tecnologia, as tecnologias digitais. Nossa vida está profundamente marcada. É a era da informação e nós não vamos retroceder nesse aspecto da dinâmica social. Mas o chamado é que pais e mães, ou pessoas significativas, que estejam em contato com essas crianças, passem a prestar atenção nos seus próprios hábitos e passem a se reeducar nesse quesito. Qual, então, que seria, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, a mensagem principal aí para crianças, para adolescentes, para pais, para mães, enfim, referente a esse uso abusivo das mídias digitais? A mensagem principal é que eu sou psicólogo de orientação humanista. E no humanismo nós enfatizamos o desenvolvimento das plenas capacidades da pessoa. E nós acreditamos que a tecnologia, as tecnologias digitais são parceiras desse processo. Elas podem nos auxiliar nesse desenvolvimento das nossas potencialidades humanas. Contudo, isso só vai acontecer a partir de uma postura saudável, de uma postura que não se configure como disfuncional e de dependência. De uma postura onde nós dominamos os artefatos digitais e não somos dominados por eles. É ótimo, foi ótimo você colocar isso, né? Porque como você já tinha colocado, Paulo, nós estamos nessa era, não tem como fechar os olhos, não tem como ignorar, jamais. Mas só que a gente tem o poder de ter o controle. Isso. E isso aí é o que a gente está precisando. Eu também faço até a minha meia-culpa, porque muitas vezes a gente passa horas e horas e horas do nosso dia só que deixamos até de interagir com as pessoas. A gente perdeu meio que isso, né? Essa relação humana do olho no olho, das emoções de sentir isso por conta das telas. Então, que a gente possa estar sempre aí, ó, se monitorando, né? Se fiscalizando mesmo para que isso não fuja muito do nosso controle. Exatamente. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, estou à disposição. Prazer. E aí, quem quiser mais informações, gente, uninasal.al e tal, também tem lá na Uninasal, enfim, se você saber mais. Obrigada mais uma vez, tá, Paulo? Muito obrigada. Você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí ainda, tem muita coisa boa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco estou de volta. Legenda Adriana Zanotto